Manhã de quarta-feira, a Polícia Militar e a equipe do Corpo de Bombeiros tendo que trabalhar. Mais um acidente para as estatísticas aqui do município de Cacoal. Desta vez, o acidente aconteceu aqui na Avenida 7 de Setembro. O condutor dessa motocicleta, uma FAN 125 de cor vermelha, seguia pela Avenida 7 de Setembro, sentido a BR-364. Momento esse que uma pedestre atravessou na frente dele e ela foi acertada em cheio por esse motociclista. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, rapidamente estiveram no local e conduziram a vítima até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. Tendo em vista que ela teve uma escoriação na parte da face e outra no pé. A equipe da Polícia Militar, a gente pode mostrar aqui também, o pessoal realizou a sinalização do trânsito e até mesmo bloqueou para evitar que outros acidentes viessem a acontecer aqui nesse mesmo local. Nos últimos dias, diversos acidentes têm acontecido aqui no município de Cacoal e boa parte deles pela falta de atenção das pessoas que tanto trafegam a pé como também em seus veículos. As imagens são de Silas Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.